Imagina que ele soubesse que eu faço um dia, mas faço amor Eu me faço pela alojinha, chupro você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, pega um cabelo Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Bora Camilo Show E esse é Balmin, vai lá pra você Não dá pra esconder O nosso amor, vai lá pra lá Vai Boi, vai Boi Tá ficando complicado, complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando já, isso já faz, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia no seu agrado Eu já tentei saber que ele anda dizendo que vai me engatar Imagina que ele soubesse que eu faço um dia, mas faço amor Eu me faço pela alojinha, chupro você todinha e você gostou Imagina que ele soubesse que eu faço um dia, mas faço amor Eu me faço pela alojinha, chupro você todinha e você gostou Viva-me embora amor Vem de secar, deixa esse cara por favor Viva-me embora amor Vem do cabelo, vem do cabelo do meu amor